A disposição do brasileiro para viajar alcançou a marca recorde do ano no mês de setembro. Segundo a pesquisa mensal do Ministério do Turismo, realizada em sete capitais, mais de 30% dos entrevistados pretendem visitar algum destino turístico nos próximos seis meses. Em Mato Grosso, não é diferente. Praias paradisíacas com água quente e clima tropical. Este continua sendo o cenário favorito de quem quer viajar no fim do ano. Nesta agência de turismo, Maceió é o destino mais procurado pelos matogrossenses. Em dez parcelas de R$ 199,00, realiza o sonho de passar uma semana no local. Alagoas porque as praias são lindas, ótimas para banho. E também tem um grande diferencial de Alagoas é o atendimento. O pessoal gosta de receber turista. E a gente é muito feliz com essa parceria com Alagoas já há quatro anos. Dois de cada dez matogrossenses devem viajar para o exterior no final do ano. Miami, nos Estados Unidos, continua sendo o destino favorito, por um preço médio de dez parcelas de R$ 380,00. O pessoal mais procura, Miami para fazer compra, os Estados Unidos realmente campeão. Orlando também a gente vende muito bem, o pessoal gosta dos parques. E Orlando também coincide com as compras. E para quem quer pegar uma praia internacional, Punta Cana. É um dos destinos mais procurados, tanto para casais quanto para família. Destinos internacionais têm ficado cada vez mais acessíveis para quem tem pouco dinheiro para viajar. Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile, podem sair por dez vezes de R$ 280,00. Buenos Aires, Santiago, pode fazer um quinta-domingo em Buenos Aires, ir para show de tango, é mais em conta. Lá também a gente pode pagar com peso argentino, não necessariamente sempre o dólar, que o pessoal às vezes fala que o dólar está alto, mas em Buenos Aires, com Santiago, pode ser peso. Qualquer que seja o destino, dentro ou fora do Brasil, os documentos pessoais do turista sempre devem ser alvo de atenção. A gente sempre alerta o cliente quanto à documentação, é muito importante. Principalmente agora que a gente vai, estamos numa alta temporada, né? Os voos, a maioria dos voos muito lotados, o que acontece? Acontece muito de esquecer documentação, principalmente de crianças. A gente sempre frisa a certidão de nascimento, sim, pode embarcar, porém, certidão de nascimento original, tá? Se for com fotocópio, tem que ser autenticada, a pessoa esquece muitas vezes, né? O destino internacional até que não esquece muito, porque é uma viagem mais programada. Mas os destinos nacionais acontecem bastante, né? E para aqui no Brasil, para quem quer viajar nacional, RG, pode embarcar a carteira de habilitação não vencida. A internacional, passaporte e, no caso dos Estados Unidos e em alguns outros países, visto.